E aos três minutos e trinta e nove segundos, no primeiro round, a atleta vencedora é a atleta do pobre, Azul, Laura Pereira. Pronto, bate-papo, primeiro round. Bate-papo pra mim, pessoal. Boa! 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 Calma! Calma! Boa! Bate junto pra ele, Calma! Stop! Calma! Bate junto pra ele! Boa! Postura ali, segura! Ele vai de sua mão esquerda! Boa! Boa! Calma! 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 Vai girando dele! Vai me ofertando! Deixa ele ficar na porta aí não! Sai ponto de usar! Sai ponto de usar! Sim! Trabalhar com a direita! Seu direita pode ser orar mais! Trabalha o dinheiro! Trabalha o dinheiro nisso! Chega de cabeça! Joga de cabeça, bora! Joga de cabeça! Bora! Tói de cabeça! Bate a cabeça, bate a cabeça! Abate a cabeça, bate aqui! Bate! Bate junto! E o seu adversário, representante da equipe, na perinha alterosa, Rafael Lopes. E o seu adversário, representante da equipe, na perinha alterosa, Rafael Lopes. E então, deixe-me mostrar um salão de salão de salão de salão de salão de salão. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos acabar. Vamos acabar. Boa! Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. Baus, mais. Agora a gente vai acabar. Não, tem que achar que vai ter. Bora, calma, bora, calma. Isso, calma, isso. Vai em cima dele, mano. Vai em cima mesmo, calma. Aí. Bora. Flexible. Bora. Basta os grandes, basta os grandes. Sua! Bora ali, ó. Meta. Tentes do fundo. Quecent é isso aí! Pensa de tripletovo! Ei, vamos, igual! Não, sem terceiro, aprobou meu amaro? Não, sem temporary. Perיצou o altarrio! Pec Worde, ó. Veja, vais, vamos! D 초� pouco nos v joga. Entrarca duração. Segura duração e feia. Tcharo duração e feia vete. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Vamos então ao anúncio de vencedor do combate de box A 1 minuto e 20 segundos do segundo round vencedor é o atleta do corner Verdeiro e casa do senhor Obrigado Obrigado